O que me fez querer adotar um cachorro idoso, na verdade, é porque eu quis dar pra ele uma oportunidade de conhecer realmente o que é uma família, do que é ter carinho. Problemas de saúde dele, em momento algum, influenciou no se sim ou se não. A adaptação dele está sendo maravilhosa. Eu acho que ele se encontrou aqui em casa, completou a família e acho que nós também completamos a vidinha dele. Ter esse Natal, tanto pra ele quanto pra gente, eu acho que vai ter um gostinho mais especial. Quando a gente decide fazer o bem, eu acho que tudo na vida da gente fica iluminado. Agradecer a toda a equipe da Codevida por ter tirado ele de onde ele esteve, que na verdade ele foi tirado de maus tratos. E agora eu só agradeço a elas por também poder ter a honra de cuidar dele.